Alô amigos da PBR, mais um bate-papo, agora falando sobre o último final de semana. Etapa que aconteceu em Houston, no Texas, dias 17 e 18 de agosto. Já sabe que deu, né? Jess Lockwood, campeão mais uma vez. Ele ganhou a semana passada em Tulsa, back-to-back, ganhou agora em Houston. A mesma coisa que ele fez no começo da temporada, lembra bem? Ele ganhou Nova York e na outra semana ganhou Chicago. Agora tivemos um break de verão, parou. No retorno ele ganhou agora Tulsa e na sequência ganhou Houston. O cara abriu uma diferença boa. Ele vem agora com 340 pontos de diferença em relação ao Chase Outlaw. Na terceira posição mantém José Vitor Leme, que ficou na sexta posição na etapa de Houston. Ele vem com 453 pontos atrás do Jess Lockwood. Depois nós temos João Ricardo Vieira com 1.312 pontos atrás. Na quinta posição está o norte-americano Cody Till. Então no Top 5 temos dois brasileiros brigando pelo título. Só lembrando que a mesma coisa que eu falei semana passada. Todos esses números aqui estão muito próximos. 340 pontos é praticamente dois, três rounds de diferença. Ou seja, tudo pode mudar até a reta final. Nesse próximo final de semana teremos etapa em Nashville, Tennessee. E lá tem muita pontuação em jogo, um formato sensacional. Que aliás, nós vamos transmitir ao vivo e em português para você. É só você assinar o Ride Pass. Se você não assina o Ride Pass ainda, faz a sua assinatura anual. Que vai te garantir até a final de Las Vegas. Assiste e acompanha com a gente. Vai ter transmissão em português. Eu e Adriano Moraes levando para você todas as emoções do esporte direto de Nashville, Tennessee. Então te espero no final de semana. Vamos torcer pelos brasileiros. Quem sabe nesse evento troca a liderança do campeonato mundial. Vale a sua torcida. Te espero em Nashville, Tennessee. Para mais uma etapa Unleash the Beast da PBR Mundial. BBR Professional Bull Riders BBR Professional Bull Riders